Música A TV Alba e o programa Capoeira na TV veio hoje conversar com o mestre Balão e conhecer todo o seu trabalho. Mestre Balão, tudo bem? Como é que o senhor vai? Me conte aí como é o seu trabalho, de que forma você desenvolve a capoeira, qual é o tratamento que você dá à capoeira, o que é capoeira para você? Mestre, primeiro obrigado pelo convite aqui, uma satisfação muito grande a gente estar aqui mostrando um pouco do que é a Escola CTE Capoeiragem, tá? Toda a equipe também da TV Alba, agradecido aí vocês por nos dar essa oportunidade. Enfim, nós somos uma escola de capoeira, então com essa conotação de escola, a gente tem uma amplitude muito por essa via educacional. Não tem a parte de luta? Claro. O bom lutador, a boa lutadora tem que ter essa parte educacional muito bem aflorada, muito bem lastreada. É isso que a gente faz com a nossa escola. Nossa escola a gente tem, a gente começa com alunos já com dois anos de idade, até com 18 meses, tá? Nós temos alguns trabalhos entre pais e filhos com crianças de 18 meses. Normalmente aí já vai com criança de dois anos de idade e começa. Isso me superou. Eu comecei dando aula a criança de um ano, né? 18 meses e nunca dei aula, não. Imagina. Enfim. E esse trabalho é feito até pelo núcleo da gente da Suíça, que é o Mestre Papa. A nossa escola é uma escola que a gente está aqui na Bahia e mais em quatro estados do Brasil, em São Paulo, no Espírito Santo, em Sergipe, em Santa Catarina. Nós estamos em mais quatro países também. E agora os países na Europa em si. que já tivemos nos Estados Unidos, que era o quinto país da nossa escola. E na Europa a gente está na Alemanha, na Suíça, na Bélgica e na Itália. Interessante é que nós temos profissionais de capoeira que são estrangeiros, trabalham 100% com capoeira. E eles aprenderam capoeira com vocês e daí eles se tornaram professores de capoeira. Perfeito. Então nós temos a professora Arco-íris que está na Alemanha. Ela é portuguesa, tem o nosso trabalho da Alemanha, na cidade de Nois, ali na parte oeste, na Alemanha. É portuguesa, trabalha 100% com capoeira. Nós temos a professora Chapinha, que é italiana, é nosso trabalho de Milão. É um trabalho que está com dois anos aí, vai bater dois anos esse ano, o trabalho de Milão da gente. E tem trabalho de núcleos muito fortes na Europa, que é o núcleo do mestre Papa na Suíça, um baiano, que sai daqui advogado, concursado pela Justiça do Trabalho, e há 20 anos atrás largou tudo isso para viver de capoeira na Suíça. É o nosso trabalho muito forte na Suíça que a gente tem. Eu acho que em termos de criança, que é a especialidade do senhor, e o senhor que abriu isso aí para a gente, em termos de criança na Europa é um dos principais trabalhos da Europa, do mestre Papa, um trabalho grandioso na Suíça. A gente tem uma estrutura, uma academia na Suíça, de 250 metros quadrados de capoeira. É um trabalho fenomenal que o mestre Papa tem, principalmente com criança. E o trabalho da Bélgica, que é com o professor Gula, outro baiano que já é ligado a um contramestre meu, que é o contramestre Calango. Ou seja, a supervisão direta do trabalho da Bélgica é de um contramestre meu, que é Calango. Calango está comigo há 28 anos, Calango. Esse ano completa 28 anos comigo, um contramestre, que está aí nessa boca para ser mestre já, né? Já está aí nessa... Mas aqui você me mostrou que você tem alguns alunos aqui para apresentar e falar sobre o trabalho deles, né? Perfeito. Então você quer chamar algum deles? Eu quero, eu quero já chamar um, que é um trabalho que a gente tem, que esse ano completo, o Capoeira de Mírem, que é o nosso projeto social, completa 29 anos esse ano. E essa pessoa que eu vou chamar aqui, ele é fruto do Capoeira de Mírem. Esse ano ele completa 25 anos de capoeira. Ele está comigo desde os 13, 14 anos de idade. Ele é uma pessoa que é fruto do Capoeira de Mírem. Ele é um efeito multiplicador do Capoeira de Mírem, dentro da comunidade dele, que é a comunidade do Bate-Faixo, onde a gente começou a fazer o trabalho do Capoeira de Mírem. Ele é um 100% profissional de capoeira, por sinal, um profissional exemplar de capoeira. Nós trabalhamos em escolas, dentro do projeto social também, em condomínios. Agora mesmo a gente deu uma segurada em uma aula aqui para fazer essa matéria em um condomínio. Eu quero apresentar aqui e chamar o Contra Mestre Coruja. Chega aí, Coruja. Fala aí, Coruja, um pouquinho sobre a sua experiência, primeiro como aluno, né? Aluno, criança lá, com o Mestre de Balão. Era uma coisa muito boa, né? Quando o projeto de capoeira chegou lá na nossa comunidade, lá a gente não, você sabe o que acontece na periferia, né? Eu sei, muito bem. A gente tem muitas oportunidades, né? E aí o Mestre de Balão chega com esse projeto lá. Já tinha um professor que fazia lancho, mas aí parou, acabou parando, né? Que é o Mestre Toro, que fazia até lá. Aí parou. E aí os meus colegas lá, que já faziam com o Mestre de Balão, me chamou para fazer capoeira lá. E daí você não largou mais o osso, apaixonou-se pela capoeira. É, a capoeira tem isso, né? Ela lhe dá uma paixão muito grande, ela traz para você toda a sua energia, toda a sua potencialidade mística que domina a gente, né? Sim, e daí você continuou seguindo, e hoje você faz o quê? Continuei, né? Hoje eu sou o efeito multiplicador, né? Do capoeira de Mirim, né? Eu tenho o meu próprio projeto, né? Que eu tomo conta, que eu administro o meu projeto e faço, continuo com o Mestre de Balão ainda, dando aula. O capoeira de Mirim, né? Então como é? Você só trabalha de graça ou você sobrevive de outra forma? Não, eu sou 100% capoeira. Então você... Eu só trabalho com capoeira. Sim, mas a pergunta é, nesse projeto social você não cobra nada, é um projeto de graça. No meu social, lá no projeto onde eu... No bate-faixa mesmo, onde eu comecei, né? Onde o Mestre de Balão começou lá o projeto, é totalmente 100% de graça. Gratuito. Certo. Mas não tem um edital do Estado que lhe pague para você fazer isso, não? Tem, mas a gente tem conjunto com o Mestre de Balão, que é o capoeira de Mirim, lá em Camaçaria, né? Lá onde eu sou professor, lá em Camaçaria. É o munerário, é dessa forma. Além do bate-faixa, você também trabalha num outro espaço que... Que são núcleos, né, Mestre? Nós chamamos de núcleos. O bate-faixa é o núcleo do capoeira de Mirim, Camaçaria é outro núcleo do capoeira de Mirim, aí BCM do Contra Mestre Pinaúna, que é o Instituto Beneficente de Conceição Macedo, é outro núcleo do capoeira de Mirim. Aí a gente vai... Mas esses outros núcleos, todos ou todos os núcleos são editais? Não. Aí são núcleos, porque a gente não... Políticas Públicas é um tipo de conceito e de operação que é muito novo. No Brasil, ainda mais aqui na Bahia. Então, vamos falar de 15 anos. Então, o capoeira de Mirim está completando 29 anos. Então, a gente sempre fez, primeiro, pela força que o senhor falou e pelo amor pela capoeira, óbvio, com toda essa perspectiva de futuro, de manutenção de uma forma satisfatória, remunerando as pessoas que estão envolvidas. Então, alguns núcleos nós continuamos. Aqui mesmo, nós temos o núcleo do capoeira de Mirim, nessa matriz aqui, com a comunidade aqui em cima do Paraíso Azul. Nós temos 13 crianças que nós atendemos aqui em um horário. Contra Mestre Coruja tem dois horários lá no Batifacho. E lá em Camaçari, nós temos oito turmas lá em Camaçari, que é um projeto já patrocinado pelo governo do estado da Bahia e com a empresa Braskem, pelo Faz Cultura. Nós encerramos o ano 2 do capoeira de Mirim em 2022 e estamos na luta aqui para 2023. Então, é onde o Contra Mestre Coruja, ele é remunerado como professor de capoeira lá. Eu sou coordenador. Então, por exemplo, falando desse projeto em si, o capoeira de Mirim em Camaçari, é o início de um sonho que eu tenho. Que a gente junta a capoeira como ferramenta motriz e nós temos acompanhamento pedagógico. O que é com esse acompanhamento pedagógico? Nós temos um conteúdo programático próprio, onde pedagogas, que nós temos duas pedagogas e uma coordenadora pedagógica, a gente lastreia todo esse conteúdo para as aulas de capoeira, para fortalecer o que o professor está fazendo nas aulas. Isso é o início do sonho. Por que o início do sonho? Porque isso nós estamos fazendo dentro de um espaço, que é do espaço da Prefeitura de Camaçari, da Secretaria de Cultura, que ele cede esse espaço, em um bairro chamado Poc 3, é um bairro periférico. E qual é o desenrolar desse sonho? A gente ter a infraestrutura própria. Por exemplo, esse espaço que vocês estão, é um espaço alugado, mas ele não dá conta, é um espaço que é relativamente pequeno. Não dá conta para a gente fazer todo esse arcabouço maior. Então, a gente vai precisar para o futuro um local próprio da gente, que a gente, com certeza, com a graça do nosso bom Deus, a gente vai conseguir ter esse local próprio para ter toda essa estrutura de outras salas de aula, para ter o acompanhamento pedagógico, as aulas de capoeira, enfim, muitas outras coisas. Muito bom, mestre. Prazer em lhe conhecer. E espero que você continue com esse pensamento de ajudar o próximo. Aí, o Contra Mestre Coruja, muito bacana. Obrigado, Coruja. Obrigado, Mestre Coruja. Obrigado. Agora nós vamos conversar com quem, Mestre Barão? Eu vou chamar agora, como eu falei para o senhor, a gente tem um trabalho que começa com crianças de dois anos, dezoito meses de idade, só que tem uma garota que começou com a gente com sete anos de idade. Hoje em dia está com quinze anos. Nem parece, a bicha é forte para caramba. Quero chamar Pimenta aqui, que Pimenta é monitora juvenil da nossa escola. É monitora juvenil. Parece uma baiana, né? Mas não é. É paulista, mas toda a essência da baiana. Então, Pimenta, ela está conosco, vai completar oito anos de capoeira conosco. Começou pequenininha a Pimenta, hoje em dia tem quinze anos de idade. Bom, deixa a Pimenta falar. Então, Pimenta, vamos lá. Me diga aí como é seu nome. Yasmin. Isso. E Pimenta na capoeira. E qual é seu objetivo com a capoeira? Crescer tanto profissionalmente, quanto pessoalmente, que é algo que já está em processo, né? Porque praticamente eu cresci aqui dentro e boa parte do que eu sou, eu levo dessa bagagem do mestre, daqui do núcleo, o núcleo, enfim. E eu tenho vontade de crescer e me tornar mestra e trabalhar só com a capoeira também. Ela é monitora juvenil. Ela já nos ajuda nas aulas com as crianças e outras atividades, entendeu? E todas as atividades. Você já falou sobre isso. Ela, ela... Então, Pimenta, então você pretende se tornar uma mestra de capoeira. Eu tenho vontade. E pretende fazer uma história educacional, junto à educação formal, paralelo a isso, formar em alguma cadeira que venha ajudar você a trabalhar com isso. Também. Então, pretende continuar estudando. É, sim. É que é importante, é muito importante a gente ter uma formação acadêmica para que a capoeira se eleve, né? tenha um nível de entendimento muito maior. Muito obrigado, Pimenta. Obrigada, Pimenta. Agora fala um pouquinho do seu trabalho. O que é que você faz? Ah, eu ajudo o Contra Mais Coruja aqui no núcleo, nas aulas de sábado, com as crianças, só ajudando na monitoria com eles, corrigindo alguns movimentos. Então, é isso. Bacana. Obrigado, Pimenta. Valeu, Bimenta. Obrigado. Agora nós vamos chamar quem? Nós vamos chamar... Tem muita gente aqui, viu? Porque a gente vai mostrando aí essa perspectiva de trabalho da nossa escola, né? Muita gente do trabalho da escola. Essa dimensão. Então, dentro dessa estrutura, mestre, eu quero falar assim, antes de chamar a próxima pessoa, nós temos, na estrutura da nossa escola, para dar as aulas para a criança, nós montamos uma metodologia, que é chamada o MEC, Método de Ensino para a Criança, onde todas as pessoas, Pimenta, por exemplo, é monitora juvenil, ela pega essa formação. Apesar dela não atuar diretamente, ela é monitora. Então, todos os anos, dentro da nossa escola, para todos os núcleos, que hoje em dia, o efeito virtual, isso nos possibilitou fazer isso muito bem, nós temos curso de formação e aperfeiçoamento, uma ou duas vezes no ano, do MEC, do Método de Ensino para a Criança, para todos os educadores e educadoras. Nós funcionamos igual a uma instituição educacional que precisa sempre, como o senhor falou, qualificar os profissionais, as pessoas que estão aí dentro dessa função de voluntariado, por exemplo. Pimenta, ela entra com a função de voluntária. Mas eu vou chamar outra pessoa aqui, que é interessante, para mostrar essa parte tão elástica, tão profunda da capoeira, em termos de faixa etária. Vou chamar Jaime aqui, que nós chamamos de professor, tá? Então, professor, ele tem 71 anos de idade. Bom, eu estive batendo um papo com o Jaime aqui, e a gente, antes da gravação, e a gente estava trocando ideia, nós temos a mesma idade, e o Jaime estava me contando que ele começou capoeira há muito tempo atrás. E aí, Jaime, é um prazer muito grande estar com você aqui na TV Alba. Sabe, a gente está feliz, tem um colega, um parceiro da mesma idade, que tem uma experiência, como você me disse, há 20 anos, afastado da capoeira, e agora retorna com um propósito grande pela capoeira. me conte aí um pouco sobre isso. É verdade, né? A gente passou um tempo afastado, questões da própria vida, algumas lesões, e conseguia ser resgatado aqui pelo mestre Balão, e eu me sinto muito feliz aqui, porque aqui tem um choque de gerações, né? E a gente faz parte desse processo, hoje eu estou inserido aqui, principalmente na parte musical, que é uma coisa que eu gosto muito, porque a capoeira é muito rica, então ela aborda diversos aspectos, um dos quais é realmente a música, que encanta, mas eu consigo jogar, treino aqui também. Consegue jogar não, joga, consegue treinar duro. Mas me conte um pouco da sua origem da capoeira, como você começou. Eu comecei em 74, eu estava na universidade, né? Eu sou formado em geologia, trabalhei a vida toda e me aposentei. Então, naquela época, eu estava na faculdade, aí tinha, tive acesso, um semestre, a capoeira era coordenada pelo Hélio. Hélio Charel. E daí eu conheci também outros capoeiristas, ah, o Alabama vai montar uma academia lá na Liberdade. Como eu moro lá na Liberdade, eu aí conheci o mestre Alabama, aí já foi, já 74 para 75. Aí eu comecei lá com ele, né? Fiquei uns três anos com ele e depois eu tive acesso com o pessoal da quilombola. Aí eu consegui desenvolver bastante porque ele me viu guri na quilombola. Eu sou de quilombola. Com o dedé, né? Com o mestre dedé, grande amigo. Perfeito. Aí eu fiz umas trocas, aprendi muita coisa. Eu conhecia quilombola sem nome, né? Antes de ter quilombola, era alunos de medicina. Exatamente. Então, os alunos de medicina, medicina dava aula, conta essa historinha aqui. Anexo. entrou em reforma, não ficou sem ter lugar para dar aula e eu levei o médico, o meu chamo, o médico lá para casa. O médico chegava lá às sete horas da manhã, como ele fez um depoimento falando sobre isso. E saiu de lá às sete horas da noite. E era o dia todo na capoeira. O médico ficou lá durante muito tempo, muito tempo mesmo e a quilombola surgiu lá. O médico é o mestre medicina, viu? Então, o médico estava lá comigo e a gente tem umas histórias boas sobre isso. Fantástico, médico. Fantástico. Então, a quilombola eu conheci com Goizinho, Luiz Ancel, Canhão, Bajola. Bajola foi quem criou a quilombola. Bajola e quando ele foi... Sandoval? Não. Sandoval? Não. Bahia? Não. Bahia não. Bahia não foi da quilombola. Bahia foi meu aluno. Não treinou lá, mas Bahia foi meu aluno. Luiz Camburão. O Camburão foi. Luiz Camburão, mas agora não foi... Não que é professor de educação física. Ah, sim. Calazãs. Calazãs. Calazãs e Bajola foi quem criaram a quilombola. Então, a partir daí, porque a quilombola foi criada para que ela pudesse participar das competições do campeonato e tal. Então, ela foi criada por isso. Contra a medicina que a medicina não gostava. Até hoje. Eu não queria, né? Até hoje também. Eu não queria e tal. O negócio dele era capoele próprio. Então, maravilha. Eu, só para finalizar, depois desse período do Baceia Queia, eu fui morar no Rio. Aí tive a oportunidade também de fazer parte lá na época do Grupo Senzala com o Mestre Camisa. do Mestre Camisa. Foi o meu último registro com o Grupo. Aí, depois, quando eu voltei, eu fiquei um tempo jogando só aqui e depois parei por questões que eu já mencionei. Tô com as lesões. Aí, passei esses 20 anos. Mas a capoeira nunca sai de dentro da gente, né? Claro. Quando é um dia capoeira, sempre capoeira, né? Aí o Mestre Balão estava... A gente estava sempre em contato também. Ele ajudava o nosso projeto social. O professor ajudava em cestas básicas com o projeto social. Aí a gente começou a voltar um contato. Aí, pô, Balão, quero voltar. Eu digo, volta, professor. Vem pra cá, Jaime. Depois se torna professor porque ele é professor de samba de gafieira. Ele é mestre de samba de gafieira. Samba de gafieira. Tem um trabalho fantástico. O capoeirista mestre de samba de gafieira. Tem um trabalho fantástico. E tem o filho dele, que é Jaguar aí, que é o apelido de Jaguar, que é meu aluno daqui, também levando esse legado dele através do samba de gafieira. Então tem todo a... Ele está enraizado, né? Ele está todo o movimento negro também, enfim, várias coisas. Está todo o movimento negro. Bom, muito bom. Muito bacana isso. Agora a gente vai começar para a parte prática da sua aula. Vamos lá. Obrigado, professor. Vamos buscar um pouco. Obrigado, obrigado, Jaime. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor. Agora vamos passar para a parte prática da sua aula, de como é que você desenvolve. Vamos lá. Então, nossa bateria tem uma formação que tem a conjuntura, o lasco muito forte com a capoeira angola. O que é isso? Vou mostrar para vocês aqui. Esse instrumento, que é o bilimbal, o runga, a gente bate angola dobrada. O que é angola dobrada? é um toque de angola que tem uma nota a mais. Na angola, normalmente, esse runga, ele toca uma angola. O médio, em vez de bater são vento pequeno, ele bate são vento grande, que ele é o inverso da angola dobrada. e o viola, ele percorre nesses dois toques, mas ele vira, ele que vai ficar na desrepeza. O atabaque, ele tem uma ponderação no toque, ou seja, ele não toca alto, ele acompanha, ele deixa a supremacia dos bilimbalos, eles se estabelecerem na roda. Atabaque, monitor, cantador. E aí entra o pandeiro junto, nessa mesma quebrada. Nessa mesma quebrada. E agora ele vai fazer, dentro dessa perspectiva com o fino balde. Não é? Ainda? O falando É o andareta mim É, É o andareta Budalina, Samba, Santa istana Maria, Samba de pé Lá no país da Bahia, bota da capoeira, não tem lelê não de nada, não tem lelê nem lá lá. Lá, 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 L Música Música Muito bom! Aqui a gente vai demonstrar um pouco do sistema de técnicas básicas, do sistema de técnicas avançadas. Eu falei sobre o MEC, o Medo de Ensino para Crianças, que é um trabalho com crianças que nós temos. Mas com os adolescentes e adultos, nós temos aqui esse sistema de técnicas aqui, que é constituído pela nossa escola. Óbvio, com toda essa informação que a gente tem de muitas escolas de capoeira e grupos de capoeira. Tá legal? Eu queria deixar claro aqui que eu sou um formado, um aluno formado a mestre, e desde o cordão amarelo e azul, pelo mestre Benivaldo Quilombolas, que a gente falou aqui com o mestre Aristides. Então aqui eu e o contramestre Coruja, a gente vai fazer aqui uma dinâmica rápida, com três tipos de movimentações, e sempre incluindo com uma queda, que é um destaque diferenciado entre as artes marciais. No caso, a capoeira tem esse destaque diferenciado, as quedas, né? Movimentos desequilibrantes, movimentos de encaixe com a queda. Eu vou fazer o primeiro agora, com o contramestre Coruja, que é uma vingativa com boca de calça. Tá legal? Agora a gente vai pegar um martelo com uma entrada de crucifixo com banda. Tá legal? Direito. São técnicas rápidas que a gente está fazendo aqui. Agora vai ser, já com a movimentação de chão, uma meia lua de compasso, e eu vou entrar com a tesoura de joelho no contramestre Coruja. São técnicas básicas, já do sistema de técnicas avançadas da nossa escola. Isso aí inclui muito mais outras coisas de trabalho. Mas é uma demonstração rápida, com três tipos de movimentações. Tá legal? Agradecer toda essa galera aqui, meus alunos que vieram colaborando com essa matéria. Obrigado à TV Alba, Mestre Aristides. Muito bom. Obrigado por tudo. Vamos capoeirar. Capoeira sempre mais. Adeus, adeus. Boa viagem, eu vou me embora. Boa viagem, eu vou com Deus. Boa viagem, nossa senhora. Boa viagem, adeus, adeus. Boa viagem, eu vou me embora. Boa viagem. Boa viagem, a TV Alba e o programa Capoeira na TV agradece ao Mestre Balão pela sua grandiosa aula que deu hoje pra gente aqui. Mostrando seu trabalho, como ele desenvolve a sua história. Boa viagem, a TV Alba e o programa Capoeira na TV agradece ao Mestre Balão pela sua grandão.